Capítulo 41 Eu não consigo nem descrever a sensação de Super Scion, God Super Scion, a Uma Mistura Entree Potential Unleashed, Not Facilitated USA Low Super Scion, No Sentido Decay and Poco de Energia Kei Paris Quaisa Limitado, e Super Scion God, No Sentido Decay Siu Poder, A Literalment Transcendent. No entanto, mesmo isso não explica as nuances, o poder ou a habilidade. É algo completamente diferente. Penso, no intervalo entre as batidas do coração, após dar um tapa em ômega, O estalo alto dos meus dedos em seu rosto finalmente chega aos meus ouvidos, e no momento seguinte, como se meu corpo tivesse tomado a decisão muito antes de eu sequer pensar, meu punho está batendo no chão por pouco não atingindo ômega. Vários quilômetros se moveram no tempo que levou para meu coração parar de bater. Um grande estalo se espalha em todas as direções, insondavelmente profundo do local do impacto. Ômega termina de girar. Seus braços se cruzam enquanto um chute que eu nem percebi que tinha dado bate neles, lançando para longe. Há um baque. A pressão do ar aumentando cem vezes enquanto o nível de poder de ômega salta para cima. Muito para cima. Mais alto do que qualquer coisa que eu já senti antes. Ele sorri. De repente na minha cara. Nossos punhos colidindo em um soco que achata toda a área. Não sei como. Mas o que antes era uma diferença enorme de poder se fechou completamente. De novo. E de novo. Nossos punhos colidem como se estivessem realizando uma dança sincronizada. Nossas auras empurram uma contra a outra, triturando, misturando, quebrando em milhões de pequenos fossos flutuantes de energia. Um dos meus golpes passa por sua defesa, quase rasgando seu lado, enquanto eu bloqueio seu golpe de retorno com minha mão inábil. Eu empurro para trás, dando a mim mesmo alguma distância para reorientar meu ataque, enquanto o ômega parece ficar ainda mais forte. Minha aura gira em torno de mim como um tornado, rasgando o chão bem abaixo de nós, enquanto eu abro o caminho de volta para ele. A ponta do meu pé quase acerta sua cabeça, enquanto ele se inclina para fora do caminho, a rotação me preparando para um soco forte que consegue quebrar sua guarda. Uma bola de energia se forma na minha mão esquerda, enquanto eu bato minha palma em seu rosto, jogando sua cabeça para trás. Seu punho me pega na lateral, me puxando para a direita, mas eu dou de ombros e continuo meu ataque. Sou empurrado para trás por sua aura se expandindo, mas rapidamente empurro de volta. Eu desvio para a esquerda e para a direita antes de aparecer bem na cara dele. Meu primeiro soco é pego. O segundo bloqueado com um antebraço. Com uma explosão de velocidade, um joelho passa, amassando seu peito e o jogando para trás. Sua forma parece borrar, se transformando ligeiramente para substituir a carne danificada por uma nova. Um poder quase reminiscente de Majin Buu. Posso dizer, ao sentir seu nível de poder, que ele não está realmente se curando, pois ainda está perdendo poder lentamente. Continuo me movendo como se fosse apenas por instinto. Minha mente se movendo tão rápido que não consigo nem começar um pensamento antes que ele seja posto em prática. Em um momento estamos batalhando. No outro em uma luta de raios que cobre a superfície do planeta por 100 milhas ao redor. De novo e de novo. Como se a realidade fosse experimentada por meio de flashes de ações e reações. Nós nos separamos. Nenhum dos dois realmente feridos ou respirando com dificuldade. Como você continua aumentando sua força? Ômega? Pergunto. Sabendo que ele não será capaz de resistir. Ficando mais forte. Como você sabe que eu não fui sempre tão forte? Ele pergunta. Ignoro a pergunta dele. Sabendo que morder a isca seria perda de tempo. TCH. Tudo bem. Como mencionei antes. Os desejos dos dragões são uma parte de mim. Turlis fez dois desejos para ser tão forte quanto você. E esses desejos ainda estão ativos. Ele responde antes de começar a rir. Eu joguei com você. KLL. Eu sabia que você simplesmente ficaria mais forte quanto mais eu o pressionasse. O que por sua vez me tornaria mais forte da mesma forma. Você ascendeu a divindade. KLL. O Sayajin. E junto com você, eu também. Entendo. Eu respondo. Revirando o pensamento em minha mente. Imagino que você esteja com vontade de responder perguntas. Não vejo por que não. Ao contrário de você, eu tenho todo o tempo do universo. Ômega responde. Me observando o attentament. Você disse que Overseas tinha o conhecimento do universo. E agora que você absorveu a estrela 2, você também tem. O que isso significa? Eu pergunto. Curioso. Ele. E agora eu. Experimentamos as vidas em primeira pessoa. De todo o universo. Ele muda. Flui. Conforme certas escolhas são feitas. Conforme certos indivíduos fazem mudanças. Ele diz em resposta. Então você viu minha vida inteira. Como se a tivesse vivido. Pergunto. Está certo. Há partes que são obscuras, difíceis de ver. E algumas que são completamente invisíveis para mim. Esses são os momentos em que sua divindade foi mais forte. Os momentos em que sua humanidade foi mais forte são cristalinos. No entanto. Quando você chorou pela morte de Bara. Por exemplo. É difícil não ser empático. Dois dos meus irmãos eram bons. E eles temperaram minha própria natureza. Se não fosse por isso. Você é tudo que está no meu caminho. Eu nem me incomodaria em matá-lo. Um era um professor. Ele compartilhou conhecimento com aqueles que poderiam usá-lo melhor. É interessante sentir suas personalidades travando uma guerra dentro da minha mente. Empurrando-me e puxando-me em todas as direções para agir como eles fariam. Ele diz. Dando de ombros. Dois dos meus irmãos estavam em guerra. E são eles que me empurram para lutar com você no seu melhor. Não apenas para que meu próprio poder aumente. Mas para que eu possa dizer que finalmente o derrotei. Considero a situação por um momento. Antes de dar de ombros também. Eu derrotei monstros que eram mais fortes do que eu. As batalhas nem sempre vão para aquele com o maior nível de poder. Uma lâmina de energia pura se forma da minha mão. Quase espetando o ômega onde ele flutua. A lâmina consegue cortar uma ferida aberta em sua perna direita enquanto ele mal se esquiva. Antes que uma lâmina de energia negra de sua própria forma. Eles se chocam. Uma luta de vida ou morte transformada de repente em uma luta de espadas. Por alguns escassos segundos eu me seguro. Antes com um sorriso. Ômega rapidamente tem a vantagem. Tendo experimentado as vidas de todo o universo. Ele tinha. É claro. Vivido como incontáveis espadachins. É neste momento que a clareza trazida por Degamer's Mind é tão útil. Pois consigo ver o caminho para a vitória se abrindo na minha frente. Eu largo a lâmina enquanto ele se lança em minha direção. Atingindo com um raio cruel de luz rosa que o joga para trás. Eu apareço. A rachadura do espaço-tempo se reorientando ao meu redor como uma explosão. Enquanto meu punho amassa sua bochecha. Fazendo bater com força no chão abaixo. A força de seu corpo passando pelas nuvens as afastando. Este será o seu fim. Grito. Enquanto rapidamente despejo energia nas palmas das minhas mãos. KLLB. Começo a gritar antes que tudo congele. Como uma marionete sem cordas. Meu corpo falha. A lâmina negra de energia crepita enquanto queima a pele ao redor. Saindo a mais de um pé do meu peito. Olho por cima do ombro para ver o rosto sorridente de ômegas. A lâmina desaparece. Meu corpo cai do céu. As correntes de ar me lançam de ponta a ponta. O céu brilhantemente iluminado quase cega. Eu atiro através das nuvens. A parte inferior escura e tempestuosa da energia da nossa batalha. A chuva que cai me encharca enquanto eu caio. O chão correndo para me encontrar enquanto eu bato na lama. Uma onda de lama se lança para fora. Uma cratera que se enche lentamente para ser meu local de descanso final. Eu esperava, é claro, que ele se aproveitasse de mim sentado parado. Mas eu esperava por um ferimento menos traumático. KLL. Ouço quando uma forma dourada e brilhante pousa na lama ao meu lado. Broly. Eu sussurro de volta. O que aconteceu? Ele pergunta, avaliando o ferimento no meu peito. Não importa. Me escute. Ômega está chegando. Eu começo. Sentindo sua energia ainda alta acima. Preciso que você o segure. Mesmo que seja por apenas alguns minutos. Ele responde. Seguindo meus olhos para ver Ômega caindo das nuvens. Eu sei. Só preciso de alguns minutos. E o respondo. Por favor. Broly. Browse acende. Antes de se afastar de mim, com um último olhar para o ferimento horrível no meu peito. Uma explosão de energia quente dele. Enquanto ele acende de volta para Super Saiyan 3. Lançando-se no ar. Ele vai como um homem que acredita que está indo para a morte. E eu não posso deixar de admirar a bravura do homem. Eu sei que Ômega vai brincar com ele por pelo menos alguns minutos. O que deve me dar tempo suficiente para executar meu plano. Ignorando a dormência viajando pelo meu corpo. Eu alcanço e bato várias vezes no meu solter. E então coloco um alarme para 4 minutos. Soltando meu tênue aperto no Super Saiyan Rose. Eu fecho meus olhos. Deixando o sono me levar. Você acordou. HP Rastorado. Devido a presença do Deus Kai. Mas Dezen Kai. Meus olhos se abrem de repente quando meu solter berra no meu ouvido. Um pequeno choque elétrico certificando-se de que acordei. Eu afasto o alerta. Pulando de pé enquanto um estrondo momentâneo acontece bem alto. Eu olho para cima. Vendo Brawls e Ômega lutando. Mas é óbvio para mim que Ômega está apenas brincando com ele. Eu acendo de volta para Super Saiyan Rose. Aparecendo ao lado de Ômega para acertar um soco devastador. O momento é quase perfeito. Pois meu golpe coincide com Ômega se preparando para enfiar sua mão no peito de Brawls. Em vez disso, ele lança Brawls para longe. Onde eu sinto seu corpo bater na lama abaixo. Sei que tenho apenas alguns momentos para pressionar a vantagem. Outro golpe acertando o estômago de Ômegas. Dobrando. Posso ver um pequeno olhar de surpresa com a ferocidade dos ataques e a velocidade com que estou me movendo. Posso sentir isso. Enquanto atiro no rosto com um raio de energia da minha palma. Quando seu nível de poder é artificialmente aumentado novamente para corresponder ao meu. O próximo golpe. Que deveria ter quebrado seu pescoço. É bloqueado por pouco. Um golpe de raspão na melhor das hipóteses. Eu giro. Um chute mirado em seu peito. Que o joga para trás. Mas causa pouco dano. Ele começa a lutar. Nossos ataques perfeitamente combinados novamente. Deus contra Deus. Eu não posso ser derrotado. KLL. Ômega ri. Enquanto o ritmo da nossa luta aumenta mais uma vez. Eu permaneço em silêncio. Ganhando tempo enquanto ataco de novo e de novo. Um de seus chutes passa. O golpe quase destruindo o espaço-tempo ao nosso redor. Mas causando pouco dano no grande esquema das coisas. Eu desvio para a esquerda. A lâmina de energia negra de Ômega cortando o ar em um arco que teria me dividido. Minha explosão de energia retornando-a engolfando por um momento antes que ele avance. Eu me inclino para trás. Seu punho passando a centímetros do meu jarro. Meu joelho cortando seu queixo inesperadamente. Ele flutua para trás. Parando por um momento para olhar para mim. Antes de rir. O que é tão engraçado, Ômega? Pergunto. Não admito que sou grato pelos momentos de pausa. O quão pouco você entende. Eu posso ver as linhas do tempo alternativas. E é interessante o quanto sua intromissão arruinou as coisas para este universo. Permaneço em silêncio. Aproveitando o tempo para descansar. Você sabia que este universo tem um caminho definido para ele? Ele foi construído para ser seu brinquedo. Mas sem você aqui ele teria continuado de qualquer maneira. Ômega explica. Bara teria ascendido a Super Saiyajin. Logo após seu aniversário de 16 anos. A pureza em seu coração o empurraria para lá. Para defender aquele que ele ama. Com a ajuda de Sana, ele mataria Cooler. Salvando a raça Saiyajin da escravidão. Eles são rapidamente aclamados como heróis. A diferença entre você e ele é que ele é realmente uma boa pessoa. Ele reconhece que Vegeta é um monstro e toma a decisão de removê-lo do trono. O que? Claro. Solidifica a confiança de Sana. Sob seu governo. Os Saiyajins se tornam quase pacíficos. Majin Buu Nanka renasce por Kaysana Nanka e Likwis por Poder. Bara e elas são amigas. Treinando juntas. E ele é capaz de moderar sua raiva. É claro que. Até lá. Meus irmãos e eu renascemos. Enquanto Turles continua a fazer desejos sem parar. Nós varremos o universo. Fazendo o que queremos. Essa versão de mim nunca chega à divindade. Enquanto Godiz nos absorve um por um. E ele é finalizar. Como é saber que suas ações custaram trilhões de vidas? Que sem você aqui, seu melhor amigo teria vivido uma vida boa e feliz? Ou mega pergunta. Penso na pergunta dele por um momento. Antes de concordar. É uma droga. Mas também sei que Bara é o tipo de pessoa que perdoa. Você mencionou que uma das nossas diferenças é que ele é uma boa pessoa. O que significa que você acha que eu não sou. Eu aceito isso. Você duvida? Olhe ao seu redor. KLL. Suas ações arruinaram este universo. Quando eu terminar de matar você. Matarei Beerus e os Kais. Eu permanecerei incontestado por todo o tempo. Ele responde de volta sarcasticamente. E se não nesta vida? Então na próxima. Eu sei. É por isso que temos que derrotar você aqui e agora. Eu digo. Olhando diretamente em seus olhos. Nós. Ô mega pergunta. Você está sozinho. KLL. Todos os seus amigos morreram ou foram deixados para trás. Até Brol sucumbiu. Sua energia se foi. Seu futuro foi apagado. Eu estava cronometrando desde o começo. E sei que terei pouco menos de um segundo para fazer isso funcionar. Eu posso sentir isso. Mas ômega é muito dependente de sua habilidade de ver o futuro para sequer sentir o mundo ao seu redor. Agora. Eu grito enquanto inflamo minha aura. Destruindo o céu enquanto o espaço e o tempo se dobram atrás de mim. Eu empurro contra ele. Aumentando minha velocidade para uma porcentagem imensurável da velocidade da luz. Para bater meu punho na mandíbula de ômega. Aumentando meu poder ao máximo pela primeira vez desde que acordei. Enquanto faço, a energia ígnea que eu havia sentido chega à minha direita. Um segundo punho batendo em ômega ao mesmo tempo. Onde minha própria aura era rosa e resplandecia com a luz do céu. A de Brols era laranja ardente. Temperada com um verde doentio. A fúria ardente de um deus acordado. Nós giramos em conjunto. Usando os momentos entre as batidas do coração. Entre meu nível de poder aumentando e ômega ganhando seu par. Para bater nele novamente. E novamente. Dois deuses de diferentes tipos destruindo um inimigo nas próprias costuras. Sem nenhum olhar para lhe dizer minhas intenções. Brols recua enquanto continua o ataque. Ômega está tentando desesperadamente me acompanhar. Mas não consegue. Pois continua empurrando mais e mais poder para fora. Por trás. Sinto um aumento de energia. Uma quantidade absolutamente enorme de energia. E uso a transmissão instantânea para aparecer atrás de ômega. Minhas mãos estão cheias de energia ardente. Tão brilhante que olhar para ela deixaria você cego. O ataque de Brols atinge ômega. Que finalmente consegue reagir e pegá-lo com as mãos. Segurando o enorme orbe de energia. Empurro tudo o que tenho nas palmas das mãos. O maior ataque que este universo pode ver. Antes de liberá-lo no ar entre nós. O segundo finalmente passa. E eu posso sentir a energia de ômega começar a crescer. Mas já é tarde demais para ele. Meu ataque bate em suas costas. Empurrando para a bola mortal de energia de Brols. Os ataques se misturando. Trabalhando juntos. Destruindo juntos. Um pop. Minha mão agarrando a de Brols enquanto nos afastamos. Colocando o máximo de distância que posso entre ação e reação. Entre batimentos cardíacos enquanto nossa energia explode. Mesmo na área entre tempo e espaço. A explosão de nossos ataques combinados pode ser sentida. As reverberações sacudindo a dimensão de bolso que a transmissão instantânea usa para atravessar tempo e espaço. C18C. Com um pop. Aparecemos em um dos maiores asteroides em órbita ao redor do C18. Temos uma visão clara do C18 de onde estamos e podemos ver a devastação que nosso ataque combinado já começou a gerar. Grandes pedaços do planeta parecem estar se desprendendo. Movendo-se lentamente em direção a um ponto pulsante de luz no céu. KLL. Brols pergunta. Chamando minha atenção. Ômega está morto. Há um pulso de energia. Quase um tremor. Enquanto algo acontece em C18. A luz brilhante fica mais brilhante. Antes de desaparecer completamente. O planeta parece desmoronar. Virando quase pó enquanto a mancha escura parece sugar tudo. Há outro pulso de energia. Seguido rapidamente por outro. Antes mesmo que pareça desaparecer. Posso dizer apenas observando que Ômega está tentando desesperadamente escapar. Mas não consegue. Missão concluída. Missão da história. Objetivo de longo prazo. Derrotar Ômega por unga. Recompensa. 1.5.000.000 XP. Restam 16.578.550. 6.000.000 XP até o nível 23. Alerta de subida de nível. Restam 10.578.557.500.000 XP até o nível 24. Alerta de subida de nível. Restam 3.078.559.000.000 XP até o nível 25. Olho para o alerta por um momento. Antes de olhar de volta para o que só posso imaginar ser um buraco negro. Parece que mesmo com todo o poder de um Deus. Beerus e todo o valor de habilidade do universo, até mesmo Ômega poderia cair em uma peculiaridade da física. Sim. Brawls. Ele está morto. Eu respondo. Mundo sagrado dos Kais. Meu senhor. Pergunta Vis. Observando Beerus atentamente enquanto a luta termina. Ele serve. Responde Beerus. Balançando o rabo. Vou tirar uma soneca. Fique de olho nele e no outro. E me acorde quando for a hora do nosso desafio. Estamos com uma agenda apertada. E só nos resta um ano. Sim, Lord Beerus, responde Vis, olhando novamente para o orbe em seu cetro. E encontre um novo supremo Kai.